E aí e valeu pelos oito meses E aí o pô podia ter aquela palhaçada toda ainda a dureza não mas aí é que cai no em parceiramento né o Sorcoge o cara que cai no em parceiramento é o cara que tá pior ali no grupo né o cara com menos rating e saberemos a real situação agora e não não é o padrão do suíço E aí E aí E aí E aí E aí Tá, eu tô tentando ficar pior de algum jeito aqui, mas não sei como. Ah, não esquece. Coitado, é muito fácil pra ele jogar aqui, né? Preciso criar alguma dificuldade pra ele. Prezar 6? Podre. Dama A5? Dama A5 é podre também. Ele vai tentar jogar assim, mas... É suspeito também. Não, Dama A5 ou Dama D2 ele joga, né? O B4 acho que não também, ele roca, né? Ele não vai deixar eu dar golpe nele, bispo D4. Yuri Everbach tem 100 anos hoje. Esse é malandro, né? Bom. Tá uma porcaria a posição completa agora, depois desse, né? Vou chutar esse, deve perder forçado. É que se eu tomei em C3 ele joga muito fácil, né? Ele bota o cavalo em C3. Talvez tinha que trocar e cavar o C6 mesmo. Iria Verbach 100 anos hoje. Lenda. Pior que eu acho que foi bom esse lance até. Bispo A3, Dama A5, sei lá. E torre A7. Pega uma iniciativa ali. Uma pseudo iniciativa. Caraca, é esse? O que é o cavalo ali, sei lá. Ameacei do Plex. Tô tão superficial esse lance, né? Tem umas rasteiras, vamos ver. Nossa, tá um lixo isso aqui, né? Essa posição não tá só assim, tá triste a posição, né? Tá triste mesmo essa aqui. Bom, vamos... Vou me auto explodir aqui, né? Com o F5. Senão eu tô muito sem espaço pra nada. F5 vai ficar ruim de outro jeito, né? Ah, vou dar espião, né? Eu acho. Não tenho esse, né? Agora evitei esse. Isso foi estranho. Pô, ele volta ainda, né? Essa que é a dureza. Não vai me repetir, cavalei 4, né? Quer dizer, eu não vou empatar, óbvio, né? Mas é que... É. O ruim que... Não sei nem que eu tô torcendo aqui mais pra acontecer, né? Eu não consigo passar uma rasteira no cara, né? Acionante. É. Podre esse. Eu já coloquei 5, né? Tá. E uns cavalos pulando aqui, sei lá pra onde. Mas não tá tão... Não fica tudo tão óbvio, pelo menos, pra ele, né? Fingindo que tem um B6 aqui um dia. Agora eu gostei. Tá dando pra jogar, pelo menos. Vou empurrar H5, Rê H7. Ele tá ficando sem plano também aqui, eu acho. Fingindo que tem um B6 aqui um dia. C ligado, Rê H7. Cara, o que eu fiz nesse lance? Isso é o único que perde, inclusive, ó. Essa é a 6, né? Uma C6, né? Fingindo que tem um B6 aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se não é tão fácil ainda, né? Que é pior enquanto frio. Não lembro como é que ganha esse final. Tem algum livro do Jesus aí. Eu não posso trocar as peças, né? Eu tenho que entrar com o rei ali, peraí. Como é que era aqui? Aqui, 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 aí é mate, né? É. É mate. Caraca, que sustento ali, porque eu não posso tomar nem de torre nem de bispo, né? Dureza, é, porque esse final é conhecido que é difícil. Mas acho que esse é o plano. Então, bota o rei em G3, tampa ali o cheque pra tomar de H, bota o bispo em E3 e ameaça pra matar de H2, né? É porque eu não posso tomar de nenhum jeito, né, ali. E aí E aí E aí